O preço? Tem. Pronta entrega? Sim. Quer confiança? Quer tranquilidade? Segurança, pós-venda, né? Quer financiar? Também pode. Tem tudo aqui na Divaça, até em 24 vezes. E tem presente pra você, na compra de qualquer computador, o que que ganha, Lu? Vamos contar. Ele vai ganhar um curso da SOS, é um convite que já acompanha em todos os equipamentos, tá? Também vai ao manual de instrução, que já está especificado. Dois anos de garantia na máquina e três anos no monitor. Olha aí, que tranquilidade. Então tem que correr pra Divaça BC, porque eles vendem muito. Se você bobear, você de repente fica até sem, né? Essa promoção é limitada, então não perca. Com esse preço, vai sair rapidinho. Qual é o primeiro? É um Pentium 3 700, com 64 de memória, HD de 10 e monitor de 15. R$ 1.576,00 em duas vezes sem juros, hein? Você escutou bem? O preço a vista em duas vezes sem juros, ou até 24, se a pessoa preferir. Com certeza. Qual o outro equipamento? Pentium 3 800, na mesma configuração, R$ 1.640,00. Agora não tem desculpa, né? Não tem mesmo, hein? É presente de Papai Noel. Vamos falar agora de... Pentium 3 850, é um pacotão, tá? Com 128 de memória, HD de 20, monitor de 17, tela plana e DVD de 8X. R$ 2.599,00 também em duas vezes. Lu, pra pessoa que não tem o computador, precisa de um pacotão mesmo, com impressora, com tudo prontinho. Nós já temos aqui. Vem aqui, tem várias opções de impressora, faz um pacote só, paga em duas vezes, ou também pode financiar, tá bom? Certo, tem até 24, então não tem desculpa, não tem dinheiro. Agora vai pegando um pouquinho por mês, que não vai com certeza pesar no seu bolso. É a Advance ABC aqui na Avenida Lucas Nogueira Gacete, que número... Número 809, aqui em São Bernardo. Telefone aqui é 41223344. E Osasco? E Osasco 36840556. Então corre! Não perca, hein? E Osasco 368456.